Mais um sucesso atualizando Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no mar Várias madrugadas de esperança Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode mudar Eu tô solteiro Bebendo de peru Falei, você não acredito Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo de peru Falei, você não acredito Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no mar Várias madrugadas de esperança Esperando pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você E eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo de peru Falei, você não acredito Agora a moeda virou Agora a moeda virou Que repertório Que repertório é esse? É Clássio Sam E tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai? Com quem? Tô nem aí Ainda diz que eu não te amo É tudo parte dos meus planos Já dando certo, dando lé E já passou na hora de você E você ainda tá aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Mais um briseiro apaixonado Sempre falando de amor Clácio Santos Clácio Santos Eu aprendi que pra te prender Eu aprendi que pra te prender Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de ciúmes Sufocado de saudade Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de ciúmes Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Agora ela tá no piseiro E me pisando E me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo Está chorando Esse é o menino do piseiro Sempre apaixonado Chama que é sucesso Clácio Santos O menino do piseiro Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o troco E não vai deixar assim Saiu com as suas amigas Beber o dia inteiro Entrei no desespero Me arrependi de vim casodeiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro E me pisando E me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo E só chorando Agora ela tá no piseiro E me pisando E me pisando E eu aqui no desespero E eu aqui no desespero Ficando bebo E só chorando Chega pra cá Vem fazer esse piseiro Apaixonado Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o troco E não vai deixar assim Saiu com as suas amigas Pra beber o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi De ficar solteiro Tentei voltar Não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo E só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando Me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo E só chorando Agora ela tá no piseiro E me pisando E me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo E só chorando Valeu meu parceiro Cine Por essa participação Tamo juntos Classe e o menino do piseiro Sucesso parceiro Chama no piseiro Por que depois da madrugada Você não faz menino É Clássio Santos O menino do piseiro Clássio Santos O menino do piseiro Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada E vi que tava errada Tá desesperada Cássio Santos Isso não tá acontecendo comigo Isso não tá acontecendo comigo Prometi não mais me apegar Jurei não mais me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entrega Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entrega Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Prometi não mais me apegar Jurei não mais me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entrega Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Clácio Santos Clácio Santos Sobrevindo E dentro do meu peito só existe amor 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 Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu não dormi a hora pra ser arrependido que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Esse é o menino do piseiro A pegada diferente Me chama o pai Eu não dormi a hora pra ser arrependido que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Teiva, teiva Cê vai me agradecer quando a raiva passar E chama no piseiro É o piseiro mais humano Isso é Clécio Santos, o menino do piseiro Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou em menos de um mês Na brunha ainda tem o gelo de jambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidó azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou e prometeu na minha cara Que não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundo não pode acabar agora Clécio Santos Puxa menino O menino do piseiro Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou em menos de um mês Na brunha ainda tem o gelo de jambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidó azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou e prometeu na minha cara Que não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundo não pode acabar agora Ei, paixão, dona Isso é Clácio Santos Ao vivo é mais gostoso Clácio Santos Clácio Santos O menino do piseiro Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de majuca Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandrade para eu te ligar Sabe que o fraco subiu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Mas problemas de uso Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de majuca Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandrade para eu te ligar Sabe que o fraco subiu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Mas problemas de uso Clácio Santos Clácio Santos O menino do viseiro Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de majuca Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandrade para eu te ligar Sabe que o fraco subiu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problemas e o... Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Ousar de malandrade para eu te ligar Sabe que o fraco surgiu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o sumiço Só pra te castigar Vou dar saudade bater, vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problemas e o... Oh, 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 oh Até na cama percebeu que espiou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sim Poucos metros quadrados virou labirintos Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sim Poucos metros quadrados virou labirintos Cássio Santos Alô, paixão não não É o menino do Piseu Ao vivo é mais gostoso Vocês em zero com você E acho que pra mim já deu mais um tempinho que não sou seu Até na cama percebeu que espiou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sim Poucos metros quadrados virou labirintos Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sim Poucos metros quadrados virou labirintos E aí, piseu gostoso É um piseu diferente Esse dá pra tomar cachaça Até amanhã seu dia Atualizou, menino Se era pra sempre Porque você já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E rosenei aí E só eu que amei E só eu que chorei Só eu que bebi E rosenei aí E rosenei aí Quem nunca sofreu por amor Que atira a primeira fé E chama no piseu Cássio Santos Se era pra sempre Porque você já me esqueceu Então de repente Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E rosenei aí E só eu que amei E só eu que chorei Só eu que bebi E rosenei aí E só eu que amei Só eu que chorei, só eu que bebi e rosinei aí Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi e rosinei aí Rosinei aí Cláudio Santos, o menino do piseiro Música Música